Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim testar juntinho com vocês a máscara vulcânica da Purederme. Essa é a máscara, deixa eu mostrar a embalagem pra vocês, ó. E eu vou ler aqui o que ela faz e tudo bem certinho. Primeiramente, quero dizer que eu recebi vários produtinhos da Purederme e vocês encontram esses produtinhos em sites que vendem cosméticos. Então, dêem uma olhadinha, coloquem no Google Purederme que vocês vão encontrar vários sites que vendem. E eu super indico esses produtos porque todos que eu utilizei eu simplesmente amei, tá? Até o momento, assim, o que eu já utilizei, não tenho nem palavras. Essa máscara negra de espuma vulcânica, ela possui, é uma máscara de limpeza profunda que quando entra em contato com a pele gera uma espuma de O2, que é oxigênio, que elimina toxinas, células mortas e ajuda no clareamento de manchas da pele. Muitas pessoas me perguntam o que utilizar quando tiver manchas na pele. Então, fica a dica, pessoal. Ela contém cinzas vulcânicas, colágeno, que é bem importante, ácido hialurônico, extrato de laranja e limão, que são excelentes ingredientes hidratantes e clareadores. Com esta limpeza profunda, a pele ficará suave e sem manchas. Esse produto não contém sulfato, óleos minerais, corantes sintéticos ou derivados de petróleo, tá? Então, assim, modo de usar. Limpe e seque o rosto, meu rosto já tá bem limpinho e seco. Retire e abra a máscara para aplicá-la. Aí, eu vou utilizar ela de 10 a 15 minutos e retirar ela com vocês. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para não sujar meu cabelo, porque eu já sou desastrada por natureza, né? Então, pessoal, a Puriderm é uma empresa que é da Coreia. Aqui tá a frente da máscara e aqui tá a parte de trás, ó. Ela é toda em outra língua, mas daí vem bem certinho as formas de uso em português e tal, né? Então, agora vamos à aplicação, então. Ah, ela é uma máscara assim. Eu jurava que era um produto que tu tinha que aplicar, mas não, ela é assim, ó. Ai, meu Deus! Vem bastante produto, gente. Nossa, será que isso vai crescer mesmo? Agora eu tô bem curiosa. Eu não tô nem conseguindo abrir. E agora... É só deixar agir por 15 minutos, gente. Vamos ver como é que vai ficar. Parece que tá dando uma espuminha. Que engraçado, né, gente? Então tá, então daqui a 15 minutinhos eu volto pra remover, então, a máscara com vocês. Amores, quero dizer que estou chocada com essa máscara, olha isso! Ela vai criando uma espuma quando você coloca ela na pele. Então, até o meu gato tava me olhando assustado, porque essa espuma vai se formando. E falando um pouquinho sobre como você se sente, ela é bem refrescante, então agora eu vou remover e a gente vai ver como que ficou a pele, né? Então vamos lá. Então agora é só tirar, olha só. Gente, olha quanta espuma! É incrível! Tô impressionada, olha só! Então agora eu tenho que lavar o rosto, eu vou lavar e já volto aqui pra gente então ver. Prontinho, pessoal! Quero dizer que, olha só, parece até que clareou um pouquinho a minha pele. E eu sinto a minha pele bem hidratada, assim, sabe? E a máscara é realmente bem refrescante. Quero dizer que eu gostei bastante. Algo novo, nossa! Eu fiquei super chocada quando olhei no espelho que tinha formado toda essa espuma. Então eu achei algo bem inovador. E realmente gostei bastante do resultado. Claro, que o ideal é você usar, sei lá, uma vez por semana pra ver o resultado a longo prazo, né? Porque não é algo super imediato. Não existe milagre, né? Então... Mas de qualquer forma, sobre a primeira vez de uso eu gostei muito, realmente. E como eu já falei pra vocês, a Puriderb vocês conseguem encontrar em sites que vendam cosméticos. E é isso, meus amores! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de me conhecer melhor nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Beijão!